Olá, hoje a gente vai descobrir o Ateliê Jespers, uma das galerias de design mais sofisticadas de Bruxelas. O espaço de exposição ocupa o antigo ateliê do escultor e expressionista belga Oscar Jespers, que viveu e trabalhou no edifício de 1928 a 1970. Em 2015, o colecionador Jean-François Duclerc decidiu se mudar para a casa e transformar parte de sua residência numa galeria. A exposição em cartaz atualmente reúne uma seleção de peças de imobiliário desenhadas pelo arquiteto suíço Pierre Janray. Os móveis foram criados para os prédios públicos de Chandigarh, na Índia, uma cidade que também foi completamente projetada pelo arquiteto com a colaboração de seu primo, Charles-Edouard Janray, mais conhecido como Le Corbusier. O projeto de exposição Pierre Janray à Chandigarh é nê de uma reunião com Carl Romsor. Carl Romsor é especialista do imobiliário de Pierre Janrayh para Chandigarh depuis várias anos. O propósito de esta exposição é de colocar em lumié uma fase do trabalho de Pierre Janrayh que não foi muito bem desenvolvida. Além dos móveis e das fotos, a exposição apresenta também uma coleção de peças em argila inspiradas pela arquitetura modernista e uma reprodução em formato extra-large da famosa School Chair de Pierre Janrayh. Pierre Janray em Chandigarh fica em cartaz até 20 de fevereiro de 2017 no Atelier Jespers, em Bruxelas.